E aí vocês falaram, vamos casar no meio dessa viagem. Amores do Joy, Stephanie Brito's in the house, palmas para ela. Demorou para você voltar, né? Mas voltei, a gente sempre volta. Gente, sabe que o teu vídeo com o Kaique foi um sucesso, cara? Casas de família. E daí, só para lembrar, né? É, vamos lembrar disso. Recapitulando, coloca aí, ó. Maravilhoso. O Kaique está no Brasil? O Kaique está no Brasil. O Kaique vai fazer a próxima novela das sete da Globo, verão 90. Ah, mentira. Ai, ele está gato. O meu dospeito é para falar, mas o bichinho está... Kaique sempre foi gato, né? É, o meu ori está sarado. Maté, você vai começar a gravar agora também. Você vai para o Marrocos. Eu vou para o Marrocos depois de amanhã. Vou fazer uma macro série na Record que se chama Jezabel. Mas eu estou aqui para falar, sabe do quê? Eu tive uma surpresa recente. Acho que todo mundo ficou muito surpreso com o post que você fez no Instagram. De que você tinha se casado. Tipo, e casei? E sem ninguém saber, ela postou uma foto linda, ela e Igor, que são, ai, gente, um dos casais mais lindos do mundo. Tipo, uma foto maravilhosa falando que tinha casado só ela e ele. E eu achei isso tão interessante. Ai, foi muito especial, assim, porque a gente está junto há um tempão. Em abril vai fazer, em abril. Faz oito anos. Então... Vocês já estavam casados, né? É, a gente já mora junto há um tempão. Já, né, o dia a dia é o grande casamento. Você sabe. Aham. Você sabe. Então, casada, já me sentia. Mas a gente tinha muita vontade de oficializar, sabe? Você tirou essa ideia de ser um casamento só vocês dois. A verdade é. Um ano antes, a gente estava na França viajando. E um lugar que a gente ama também. E a gente falou, vamos escolher um lugar por aqui, já que a gente está viajando e conhecendo. Para a gente poder fazer um casamento no ano que vem. E estávamos lá, felizes, não sei o que. Tínhamos encontrado um lugar surreal de lindo. E recebemos a notícia que o nosso cachorro tinha morrido. Pois não. O cachorro tinha morrido. Então, tudo que estava, tipo assim, nossa, que sonho, virou um pesadelo. Então, o lugar ficou horroroso. O Paris virou o pior lugar do mundo naquele momento para a gente. Então, a gente morreu esse assunto, morreu essa ideia. E aí, desistimos e tal. Aí, achamos o London. Mas essa primeira ideia do casamento não era uma coisa... Era, seria a família... Era pequeno, mas não são dois. A família e só alguns amigos. Não, a família e só alguns amigos. E aí, a gente programou essa viagem. A gente já tinha uma viagem programada. Quando a gente estava terminando de programar a viagem, chegou o London. A gente achou o London e enlouqueceu. E é ele, é ele, é ele. Mas com tudo programado de viagem e tal. Enfim, resumindo, a gente encaixou o casamento na viagem. A gente não viajou para casar. A viagem já estava marcada. E aí, vocês falaram... A gente encaixou esse casamento. Vamos casar no meio dessa viagem. Vamos casar. E como que a família dele e a tua família receberam isso? Vocês contaram para a família, pelo menos? Contamos, claro. Ah, tá. A gente levou um susto. Contamos, mas como foi muito em cima da hora, a gente já tinha tudo planejado, nós dois. A gente falou, cara, vamos aproveitar que a gente está lá, vamos só oficializar. E aí, fomos. Mas assim, tudo em cima da hora. Em dois meses, é, menos até. Ver vestido de noiva, achar alguém que eu gostasse para fazer o vestido e que topasse fazer então um pouco tempo. Em quanto tempo? Dois meses, que a gente começou a ver a viagem. E o casamento deu um mês, praticamente. Gente, em dois meses, um mês e pouco, ela organizou o casamento dela. Como é que faz? Tá, é lá, ai, que lindo, mas e aí? Não conheço ninguém, vou casar onde? E vai ter jantar e um fotógrafo? E não sabia nada, não conhecia nada, nada, nada. Uma amiga me indicou, ou uma pessoa de lá, uma fotógrafa de lá. E aí, fui procurar saber mais do trabalho dela e enlouqueci com as fotos dela. Falei, é essa mulher. E essa mulher me ajudou a ver todo o resto. Me indicou o cerimonial. E aí, você descobre o tanto de brasileiro que mora lá fora. É. E trabalha bem pra casa. Cacete! A equipe inteira. Gente... Eram todos brasileiros. Ó, pra falar que não tinha ninguém, tinha uma pessoa, um italiano, que era o cara do sax. Ah, maravilhoso. Mas como é o sax? Você escolheu tudo sozinha? Então, aham. Aí tá, você entra, vê lá, florista. É, porque normalmente, quando a gente casa, a gente quer opinião, né? Ai, mãe, mãe, me ajuda. Não, e assim, a distância, né? Pois é. Você vê uma coisa aqui, você fala, tá, aqui tá bonito, mas será que é isso aqui? Gente, surge um álbum de casamento. Ah, que lindo. Então, aí a fotógrafa me mandou o álbum de presente. Olha o vestido. Ó, 20 dias ela fez isso. Meu Deus, que lindo. Era tudo rendado, tinha umas pétalas, tá vendo? Que remetia à toscana. Nossa. Lembra linda. Linda demais. Aí a gente já tinha escolhido o hotel, né? A viagem estava programada, já tinha o hotel. Então, a gente resolveu encaixar o casamento no hotel. E foi tudo lá no hotel, numa parte de atletas. Gente, olha aí, Igor. Parem de olhar. Parem de olhar. Eu recebi várias mensagens falando assim... Ele é italiano? Ele é americano. De amor, ele é brasileiro mesmo. Não, gente, ele é brasileiro mesmo. Eu já estou casada há oito anos no caso. Graças a galera de brasileiro. Olha que princesa, gente. E o buquê foi, gente? Então, o buquê. Eu falei, ah, eu queria tons de roxo, rosa, pêssego, nananã. E depois eu ficava pensando, gente, mas que mistureba. Isso não pode ficar bom, vai se ficar cafona. Ficou maravilhoso. E aí cheguei, olhei o buquê e falei, meu Deus, nem eu tinha imaginado uma coisa tão linda, sabe? E o fotógrafo, e a fotógrafa. Ai, que lindo. Eles fizeram um trabalho assim, impecável. Olha só, eu amo essa foto. Gente, sério, olha esse perfil. Olha, é cara de boneca, esculpida. O nariz que eu queria mexer. Gente. E, Té, você mostrou o vestido pra ele antes ou também foi uma surpresa? Não, surpresa. Ah, tá. Isso você fez... Segui as regras. Como tradicional. Ok. Como tradicional. Não, levei na mão. Ele só viu na hora. É, levei na mão, bonitinho ali no saquinho. E toda hora escondia. Tipo assim, eu ia sair do quarto. Porque a gente não foi... A gente viajou e não foi direto pra Toscana. A gente foi pra Veneza. Ficamos três dias em Veneza. Então eu cheguei, pendurei o vestido. E falei, você promete. Por tudo que é mais sagrado, você não vai abrir. Não pode ser nenhuma. Às vezes eu saia do quarto e falava, cara, se você abrir, não vai dar certo esse casamento. E ele obedeceu. Eu acho que obedeceu. Porque fez uma cara de tipo, oh, que lindo. Como que foi quando ele te viu? Como que foi? A gente se arrumou em quartos separados. E aí ele foi antes e eu cheguei depois. Ai, muito bonitinho. Porque assim, a gente tá junto já, né, há um tempo bom. Aham. Enfim, vai no dia a dia, na correria do dia a dia e tal. Tem momentos que você não valorize mais, mas tudo se torna um pouco mais normal, sabe? Sim, sim. A gente oficializou e parece que deu uma renovada no relacionamento, sabe? É como se a gente tivesse se escolhido de novo, assim, sabe? Muito bonito isso, assim. Eu nunca tinha visto nada parecido, apesar de você ter me falado que fora as pessoas fazem isso. Eu não sabia que as pessoas fazem isso. Nossa, muito. Quando a gente começou a planejar e tava muito em cima da hora e que a gente falou, realmente vai ser só nós dois, comecei a procurar, procurar, procurar. Mas tem muito. Tem várias coisas lindas e lugares inusitados. E vocês fizeram alguma coisa depois do casamento? Tipo, vamos comemorar, vamos... Então, a gente casou num lugar que era, tipo, do alto de uma montanha e aí um pôr do sol Choveu, deixa eu contar da chuva. Mentira, gente, porque nas fotos tá um sol maravilhoso. Agosto, verãozão ainda, né? Aquele calor de 50 graus na cabeça da gente todos os dias. Fazia uns dias maravilhosos que eu falava, ai, meu Deus, é maravilhoso. Ai, vai ser lindo, o casamento vai ser maravilhoso, a cerimônia vai ser... Vai ser surreal, o som aí, cada pôr do sol que eu falava, é isso, era isso que eu sempre quis. Tá, acordamos, dia lindo e tal, comecei a me arrumar, foi nublando. Para. Andando, nublando, eu falava, Deus, 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 não esquece de mim, eu tô aqui, é hoje. Amor, eu tô aqui sem a minha mãe, sem meu pai. Só eu e ele. É, só eu, ele e você, Deus. E foi fechando, 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 chuva, chuva, mas assim, chuva, trovão, Jo. Meu trovão. A nossa recordação ia ser, as fotos, as nossas lembranças e a gente queria filmar pra, enfim, pra ficar relembrando. Porque é tão gostoso rever vídeo de casamento. E aí a mulher falava, Stephanie, então, a gente tem que esperar mais um pouquinho, porque assim, eu não consigo captar o áudio. Era assim, porra, trovão. Aí eu falava, Deus, Deus, sério. Enfim, e aí a gente esperou, esperou, não tinha um plano B, porque o lugar era todo aberto, porque era tal da vista e ali que o sol se põe, não sei que horas ali e tal. Só que assim, chuva, eu falei, gente, que som, não vai ter som nenhum, porque com essa chuva e tal. A chuva começou a dar uma diminuída, tava garoando ainda, eu cheia de baby no cabelo. Falei, cara, dane-se, esperei, a gente tá junto há quase oito anos, a gente decidiu agora, se Deus colocou essa chuva no nosso caminho, é porque tem que ser assim, tá tudo certo. E aí ficamos aquela garoazinha, fizemos toda a cerimônia assim, cerimônia, foi muito rapidinha, troca de votos e tal. E aí, quando acabou, meu cabelo estava liso. Acabou, ah, marido, mulher, não, 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 a gente botou a aliança, foi linda e tal. Aí ele falou, ah, então vamos um pouquinho mais pra cá, pra foto, não sei o que. A chuva falou, a garoinha parou, começou o céu a dar uma clareada, de repente. Nossa. Esse pôr do sol das fotos, que é uma coisa assim, surreal. Cadê? Mostra pra gente. Olha isso, gente. E esse sol, era esse sol mesmo, era laranja. Ai, que lindo. Imagina, depois de trovão, um dia desse. E o único italiano da equipe. O único, nosso convidado italiano. Olha essa foto. Meu Deus, que paz que transmite essa foto. Gente, isso aqui era isso aqui mesmo. Era surreal, a gente olhava e falava, gente, sério. E aí eu só me estou a agradecer muito, assim, a Deus, sabe? Tipo, como se tivesse lavado tudo de ruim, de energia ruim, tivesse ido embora junto com aquela chuva. E depois esse sol de presente, né, pra gente. Foi lindo. Gente, olha essa foto. É linda de... Olha essa, essa pra mim é a minha predileta, gente. Que você vê a felicidade dos dois, né? Muito lindo, Té. Mas aí depois as famílias viram os vídeos, viram as fotos, gostaram. Viram, fotos, vídeos. Não, e de lá, assim, que a gente recebeu também, a gente mandava e tal. E foi muito especial, assim. A gente não tinha ninguém fisicamente, mas de coração, assim, estavam, sabe? Olha, amor, eu vou querer renovar os nossos votos, só eu e você. Já tenho, já tenho a equipe fechada. Indico todo mundo. É, aqui, ó, pronto. Té, eu não vou poder te convidar, me desculpa. Amor, tá tudo certo. Tá bom? Eu não convidei você pro meu, tá tudo certo. Maravilhoso. Ai, adorei, adorei saber a história do seu casamento. Quando tiver os filhos, volto pra contar mais dos filhos. Ótimo. Quando tiver grávida, você vai me falar aqui pra gente, tá bom? Volto, volto lá. Amei, 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 obrigada. Obrigada, obrigada você. Espero que vocês tenham gostado e, ó, sigam a Stephanie no Instagram. Quem sabe vocês não vão saber várias surpresas, vão se surpreender muito em muitos momentos. Eu sou geminiana, eu sou assim do marco. Ai, é isso, é geminiana. Beijo, gente.